Olá, eu sou Rogério Gonassi Machado, sou professor livre docente de ginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aqui em São Paulo, e é um prazer participar com vocês dessa iniciativa dos laboratórios Fleury e Novo Nordsk para abordar o assunto de relevância no dia a dia médico. Eu vou, nesses poucos minutos, abordar aspectos importantes do que seria o impacto da obesidade sobre a fertilidade feminina. Todos nós sabemos que a obesidade tem realmente o impacto sobre a fertilidade a partir de estudos antigos que demonstram que quanto maior o índice de massa corporal, maior o risco dessa gestação não ir à frente e também menor o índice de fertilidade entre as mulheres. A questão seria focada realmente nos motivos pelos quais isso acontece, já que nem todas as mulheres obesas são inférteis e algumas das mulheres que não têm obesidade, mas têm sobrepeso, parece também que têm prejuízo na função reprodutiva. Na realidade, algumas teorias são demonstradas há muito tempo e dizem respeito a aspectos que se relacionam principalmente à resistência insulínica, à inflamação hipotalâmica, que determinaria defeitos de sinalização para as mulheres com obesidade no sentido de prejuízo reprodutivo, além da diferenciação e maturação dos oóstos e também de prejuízo na implantação endometrial entre mulheres com obesidade. Vamos começar pelo que é mais comum e que é mais estudado até pelo modelo mais tradicional que se aborda esse assunto, que é o modelo do tipo ovário policístico. Mulheres com ovário policístico, elas têm maior propensão a serem obesas, existe então uma associação entre obesidade e ovários policísticos e também uma associação entre obesidade, a resistência insulínica e os ovários policísticos. Onde que ficaria então essa ligação entre esses elementos? Primeiro, como nós já dissemos, existe uma associação entre o nível de obesidade e o grau de resistência insulínica. Então, conforme nós olhamos aqui para esse gráfico, poderemos observar facilmente que quanto maior o índice de massa corporal, maior a probabilidade de se ter alteração no metabolismo insulinêmico. Então, esse é um ponto que parece muito ligado à própria obesidade. E como que a obesidade determinaria, então, a resistência insulínica? Principalmente por meio da atividade inflamatória do adipócito. Nós sabemos que o adipócito ativado, aquele que na maioria das vezes ele está ativado devido à própria obesidade, ele propicia alterações inflamatórias importantes. E essas alterações inflamatórias podem, por exemplo, determinar alterações no receptor de insulina. O receptor de insulina, ele é importante para que se faça o transporte de glicose para dentro da célula. Então, a insulina, ela tem que ativar esse receptor e as ativações que não são as ativações normais podem, então, trazer um prejuízo na resistência a esse hormônio. Por isso que se diz que existe uma resistência à insulina. Portanto, os marcadores inflamatórios da obesidade determinam a alteração nos receptores de insulina. Então, esse receptor passa a funcionar irregularmente e isso prejudica a função de transporte do glúteo 4, que traria a glicose para dentro da célula. Então, é uma maneira muito simples de se explicar, essa é uma das motivações que levariam, então, a obesidade estar associada à resistência insulínica como um elemento de iniciação. Então, a obesidade leva à resistência insulínica e não à resistência insulínica que leva à obesidade. E qual seria o link reprodutivo, então, para isso? Pensando no modelo de resistência insulínica, nós sabemos que a síndrome dos ovários policísticos é constituída por uma ovulação crônica do tipo hiperandrogênica e, nesse sentido, as mulheres que têm obesidade com resistência insulínica parece que têm realmente um marcador a mais para que se perpetua esse hiperandrogenismo, para que se piorem os sintomas e que as mulheres sejam inférteis. Então, essa é a ligação. A obesidade leva à insulina resistência, à resistência insulínica, que aumenta os níveis de insulina para tentar transportar aquela mesma quantidade de glicose para dentro da célula e, com isso, esse excesso de insulina atua nas células tecais ou varianas, aumentando os níveis androgênicos e aí participando, então, desse ciclo vicioso da anovulação, que é o selo da infertilidade. As mulheres não têm ovulação, há contento, portanto, ficam mais propensas à menor fecundidade e à maior infertilidade. Então, esse é o primeiro elemento que pode realmente se relacionar de forma expressiva à infertilidade, falando de mulheres com obesidade. Outro ponto interessante seriam esses defeitos de sinalização hipotalâmica devido também à inflamação. Isso veio ao encontro de informações a respeito daquelas mulheres que não têm a síndrome dos ovários policísticos, não têm resistência insulínica, mas têm obesidade e têm infertilidade. Qual seria, então, uma resposta um pouco mais teórica pensando nessa situação? Como é que nós poderíamos pensar que essa também seja uma das justificativas para que a mulher com obesidade seja infértil, sem ter a resistência insulínica? Um outro grupo de mulheres. A partir também da inflamação, só que da inflamação hipotalâmica. Diante do excesso de alimentos calóricos, isso poderia, de acordo com essas teorias, determinar uma ativação de neurônios na microglia que levaria consigo a essa inflamação, a atração de macrófagos e todo esse processo inflamatório em nível hipotalâmico alteraria, então, as funções desses neuro-hormônios responsáveis aqui pelo apetite e saciedade, o PONC, o neuropeptídeo e o Y, e ao mesmo tempo dos neurônios que se peptina, que se ligam intimamente aos neurônios do GNRH, que são os neurônios ligados à função reprodutiva. Então, a partir da inflamação hipotalâmica, com ativação da microglia e inflamação local, haveria um prejuízo reprodutivo com alteração na função do GNRH, do hormônio liberador de gonadotrofinas. Então, isso pode, sim, prejudicar a função reprodutiva em mulheres com obesidade, independentemente de ter resistência insulínica. É um outro ponto importante que nós consideramos. Além disso, existem as questões relacionadas à diferenciação e ao amadurecimento dos ovócitos, ligada também à obesidade, à própria implantação endometrial. Tudo isso é visto através de alguns estudos epidemiológicos, como esse aqui que eu estou mostrando, que demonstram a associação entre o maior IMC, ou seja, quanto mais se aumenta o índice de massa corporal, menos se encontram gestações, ou seja, o número de gestações diminui, o número de taxas de sucesso nas taxas de implantação, visto aqui por fertilização in vitro, então outro aspecto importante, e claro que um número menor de recém-nascidos em casa. Então, esse é um ponto que leva também a essas teorias de que existam alterações tanto no amadurecimento dos ovos quanto na implantação do endométrio a partir de estudos com fertilização in vitro. Então, esses são os elementos fundamentais que nós observamos entre as mulheres com obesidade que têm prejuízo na sua fertilidade. Condições obstétricas e ginecológicas também são muito comuns. A revisão das meta-análises mostra que as mulheres com obesidade apresentam complicações obstétricas mais frequentes do que mulheres que não têm obesidade. Então, esse é um outro fator que deve ser elencado quando pensamos nessa situação. Agora, o outro lado, a perda de peso aumenta a fertilidade? É uma resposta que existe também várias citações na literatura. Vou mostrar aqui algumas que são mais conclusivas a partir, por exemplo, de uma última meta-análise publicada em 2017. Intervenções não cirúrgicas, não farmacológicas para obesidade levam à perda de peso? Primeira questão é essa. Será que não fazer, por exemplo, um tratamento medicamentoso pode ter o mesmo resultado? Perde mais peso? Perde peso. Então, independente do que se faça, seja uma intervenção não farmacológica e também não cirúrgica, quando ela é bem executada, como por exemplo, dieta e exercício, ou somente a dieta, ou atividade motivacional, tudo isso é suficiente para a perda de peso. Qual é a relação, então, em vista por esses próprios estudos, quando se fala de prejuízo ou não da função reprodutiva? No caso, seria o ganho da função reprodutiva aqui. Taxas de ovulação melhoram quando se faz alguma intervenção? Melhoram. Então, quando se faz intervenção comportamental, dieta e exercício e também atividades motivacionais, podem melhorar as taxas de ovulação, porque perde peso. Então, essa é uma premissa importante. Medicações também levam à perda de peso, portanto, vão levar a melhores taxas de ovulação. Juntando tudo isso, as taxas de recém-nascidos vivos também tendem a aumentar quando se tem uma perda de peso expressiva. Embora os resultados aqui dessa meta-análise, principalmente relacionando-se aos estudos randomizados, tenham uma significância marginal, nós podemos crer que realmente exista, sim, uma maior taxa de nascidos vivos em mulheres que conseguem reduzir o peso antes da concepção. E isso é visto de uma forma mais expressiva para a taxa de gestação espontânea. Quando se faz análise desses estudos, nas meta-análises, muitos estão incluindo mulheres já com dificuldade para engravidar, mulheres com problemas prévios ou até fertilizações in vitro. Mas quando nós focamos em mulheres sem outros fatores de confusão, a redução do peso se associa, sim, ao maior número de gestações espontâneas. E qual seria a contribuição do tratamento farmacológico? É uma grande questão porque os clínicos gostam de saber e precisam saber a respeito do tratamento farmacológico, porque o tratamento motivacional ou comportamental tem limitações e a redução do peso não é tão expressiva quando comparada ao tratamento farmacológico. Influenciaria sobre a fertilidade? Vamos observar, então, o que existe no nosso país e tentar observar também se seriam efetivos para a melhora da fertilidade. Primeiro, lembrando que são três as medicações anti-obesidade no Brasil, sibutramina, liraglutídeo e orlistate, cada um com o seu mecanismo de ação próprio. Sabemos aqui que são absolutamente diferentes. A sibutramina é o sacetógeno, inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, propicia a redução do peso pelo efeito sacetógeno, diferente do orlistate, que é o inibidor da lipase intestinal, que propicia, então, a perda de gordura e energia nas fezes e também diferente do análogo do GLP-1, que é o liraglutida. A liraglutida é um agonista do GLP-1, que tem um efeito também central no apetite, muito mais para a saciedade, aumentando a saciedade e diminuindo a ingesta alimentar. As diferenças entre esses três compostos podem ser observadas aqui. na redução média do peso, através de estudos com consistência relevante, que estão listadas nessa tabela, e também para os efeitos colaterais. Claro que existem restrições, principalmente para a sibutramina, e a justificativa seria em relação aos eventos cardiovasculares maiores que apresentam. Então, existe uma taxa maior, um aumento no risco de eventos cardiovasculares maiores, 16%, ao contrário, por exemplo, da liraglutida, que reduz 13% dos eventos cardiovasculares maiores, com dose de 1,8 miligramas, que não é a dose preconizada para o tratamento da obesidade. Então, ditas essas diferenças, nós precisaríamos, então, ver se existem evidências na literatura acerca dessas formulações e seu impacto sobre a fertilidade. E nós vamos observar que a literatura ainda é escassa em relação às formulações especificamente. Vou mostrar alguns estudos aqui. A mesma meta-análise que eu mostrei anteriormente, para falar sobre a fertilidade e a perda de peso, vou usá-la aqui para mostrar que as taxas de gestação após o tratamento com o Orlistat, embora seja um estudo aqui com pequeno número de casos, mas mostrou sucesso maior do que comparada ao grupo controle. Então, parece que com o Orlistat exista, sim, uma melhora da fertilidade. Não existem estudos importantes com a sibutramina, e existem alguns estudos com a liraglutida, que tem, como nós já dissemos, um mecanismo de ação central, aumentando a saciedade, reduzindo a fome via neurônios do núcleo arqueado, aumentando a atividade dos neurônios PONC e CART, diminuindo os peptídeos da fome, o neuropeptídeo Y e o neuropeptídeo relacionado ao agute. Então, na realidade, esse é um fármaco mais novo, e tem algumas evidências já na literatura, principalmente com a dose que seria uma dose não preconizada para a obesidade, com as doses que ainda não são para a obesidade. A dose eficaz para a obesidade é de 3 miligramas. E quando nós vamos para a literatura, se observa que os estudos, eles abordam ainda doses inferiores, porém, já com resultados importantes. Então, quando nós olhamos aqui para a liraglutida, utilizada em mulheres inférteis com síndrome dos ovários policísticos, que foram submetidas a procedimentos de reprodução assistida. Então, fertilização in vitro. Mulheres obesas com ovário policístico foram separadas em dois grupos. Um grupo que utilizou liraglutida na dose de 1,2 miligramas, vejo que a dose é inferior à dose preconizada para tratamento da obesidade, mais a metformina, e o outro grupo só usando a metformina. São pacientes com resistência insulínica e infertilidade, com ovário policístico. No grupo no qual se utilizou a liraglutida, o resultado foi melhor, significativamente melhor, atingindo o número de gestações superior ao grupo onde só foi utilizada a metformina. Então, esse já é um ponto que nós podemos colocar para destaque quando se utiliza numa situação que não é fácil de utilizar. Então, mulheres já inférteis em tratamento de fertilização para ovários policísticos. A meta-análise, na verdade, que existem vários estudos, então, na mesma linha, falando da liraglutida em mulheres obesas com ovário policístico, mostram que existe uma clara predominância de efeitos melhores da liraglutida, principalmente para o marcador de resistência insulínica. Extrapolando-se esse dado e se pensando num futuro, eventualmente a liraglutida possa elencar os protocolos para tratamento da obesidade, principalmente em mulheres com infertilidade. Porém, eu ressalto que ainda faltam estudos suficientes para que se tenha essa conclusão. E como resumo e conclusões finais, nós diríamos que a obesidade se associa, sim, a prejuízo na fertilidade, isso é claro, que as intervenções que determinam perda de peso aumentam também as taxas, principalmente de gestações espontâneas, e o grande desafio para o tratamento farmacológico da obesidade é, sem dúvida, aumentar as taxas não só das gestações espontâneas, mas também daquelas mulheres nas quais há necessidade dos tratamentos de reprodução assistida. Então, é um assunto que gera alguma discussão, por outro lado, bastante atraente as propostas que tem, e o futuro que em breve teremos resposta para muitas das questões ainda não resolvidas. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Grande abraço a todos.